Diz assim, todos encontraram, olha só, mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente, olha só, mas eu sou, Salmo 52, versículo 8, Salmo 52, versículo 8, tem uma tradução que diz, eu sou como a oliveira que floresce, vamos lá, 1, 2 e 3, vamos juntos, 1, 2 e 3, mas eu sou, como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente, olha lá que lindo, é isso que eu gosto, olha lá, mas eu sou como a oliveira que floresce na casa de Deus, se eu perguntasse essa noite, quem é você? O que que você diria? Mas eu sou, como uma oliveira que floresce na casa de Deus, eu confio no amor de Deus para todos, Pai, em nome do teu filho amado Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra que é tua, sobretudo este povo que é teu, esta igreja te pertence, Senhor e nós estamos aqui, Senhor e queremos ouvir a tua palavra, eu te peço, ajuda-nos Senhor a exteriorizar tudo aquilo que está dentro do nosso coração, na nossa mente, Senhor revela para nós, destila o profundo escondido, nesta mensagem para o teu povo, Pai, nós queremos descobrir Senhor a cada dia, quem somos nós dentro da tua igreja, Senhor que teu povo, quem sabe alguma pessoa que entrou aqui, ainda não sabe o porquê que eles estão na casa, Senhor o que que eles estão fazendo, ou quem é ele dentro da tua casa, Senhor, fala conosco, nesta noite, já te agradecemos, em nome de Jesus, quantos dizem amém, podeis assentar-se querido, meus queridos irmãos e amados, sem nenhuma dúvida, a oliveira, a árvore que produz azeitona, ela, depois do teu, de prensado, depois da azeitona ser imprensada, e o seu azeite torna-se de grande valia, e de diversas propriedades, tanto no Velho, como no Novo Testamento, o azeite foi usado para uma diversidade de coisas, o azeite era usado para dar luz, para cozinhar, na preparação da adoração, separação de sacerdote, ela ajudava para curar os enfermos, e sobretudo, o próprio azeite, na Bíblia Sagrada, representa a unção do Espírito Santo de Deus, os escritores da Bíblia, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, para o quê? Para escrever a Bíblia Sagrada, e hoje, através da unção do Espírito Santo de Deus, Ele continua tendo o mesmo poder, o Espírito Santo continua usando vida, o Espírito Santo continua buscando pessoas para usar, para derramar da sua unção, e às vezes, uma vez, eu já ouvi pessoas dizer, pastor, o que a igreja de Jesus Cristo está precisando nos últimos dias? Será que é de mais pregadores? Será que é de mais pessoas? Será que nós estamos preparando, precisando mais de cantores? Mais músicos? É claro, o que tiver de ser as pessoas sendo salvas e a crescer, tudo bem, mas na realidade, não é bem isso que estamos precisando, a igreja está precisando, da verdade sim, sim, de pregadores, de cantores, de músicos, mas sabe como? Que seja como planta de árvore, de oliveira, que floresce na casa de Deus precisando de pessoas que tenham unção, que pregam na unção, que cantem na unção, que toquem na unção, que adorem na unção que veem a igreja na unção, que trabalham na unção, que buscam na unção é isso que a igreja, alguém pode dizer glória a Deus? Sabe porque, quando não se tem unção, querido, as vidas, é difícil, o culto se arrasta, verdade ou não é? O culto se arrasta, e a pior coisa dentro do culto, é você ver um culto que está se arrastando, um culto que tu diz, ai Jesus, aonde vai dar esse negócio? Ai Jesus, teu sangue tem poder, ai Jesus, que peso está esse culto? Sabe porquê querido? Muitas das vezes, é porque tem muita árvore, mas não é de oliveira. Agora, quando se tem unção dentro da casa do Senhor, as vidas são soltas, algemas caem por terra, vidas são libertas, milagres acontecem, vidas são transformadas, as escamas caem do olho, a paralisia sai, a cegueira vai embora, o coração torna-se de carne, e vidas são transformadas no poder, quando o Espírito Santo domina a vida de uma pessoa querido, não tem espaço para nenhum outro Espírito dentro dele, agora, é por isso que o salmista dizia, eu sou como uma oliveira que floresce, uma árvore de oliveira que floresce na casa do meu Deus, isso é muito forte, sabe de uma coisa querido? quando o Espírito Santo domina uma pessoa, não tem outro Espírito que pode dominar ele, isso é forte, isso é forte, as vezes nós temos que nos analisar como a Bíblia diz, examine-se pois o homem é si mesmo, e vê que tipo de Espírito está dentro dele, porque querido, quando o Espírito Santo está na nossa vida, o Espírito de inveja não encontra lugar, o Espírito de competição não encontra lugar, o Espírito de sensualidade dentro da casa do Senhor, não encontra lugar, sabe, o Espírito de divisão, o Espírito de mentira, de engano, aonde tem o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de Ananias e Safira não tem lugar, aonde tem o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de Coréia não encontra brecha para entrar, querido, deixa eu falar nisso, aonde tem o Espírito Santo do Senhor, as pessoas se analisam, e o Espírito de Jezabel da sensualidade, não entra dentro da igreja, aleluia, 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 quantos aqui podem dar mais um, aleluia, sabe, é por isso que o salmista novamente dizia, eu sou como uma árvore de oliveira, que floresce na casa do Senhor, sabe, Deus sempre levanta na sua igreja a árvore de oliveira, eu vou repetir isso, Deus sempre levanta dentro da sua casa a árvore de oliveira, a árvore de oliveira, a árvore de oliveira, a árvore de oliveira, que emana um chão, que derrama azeite, aonde ele vai o azeite vai junto, aonde ele passa tem cura, aonde ele passa tem poder, aonde ele passa tem um chão, aonde ele passa tem graça, aonde ele passa tem vida, Deus está atrás dos seus filhos, árvore de oliveira, sabe, Deus, Deus sempre levanta a árvore de oliveira para derrubar o mal, Deus sempre vai levantar um Davi para derrubar um Golias, Deus sempre vai levantar um Elias para derrubar o mal de Isabel, Deus sempre vai levantar um Moisés para derrubar um Coré, Deus sempre vai levantar alguém, Deus sempre vai levantar alguém, Deus sempre vai levantar alguém, e Davi dizia, eu sou como uma árvore de oliveira, que floresce na casa do meu Senhor, é interessante ver, que ele diz que o seguinte, ele já não é, olha aqui comigo, olha a humildade de Davi, olha a humildade, ele dizia, eu sou uma árvore de oliveira e pronto, não, ele está dizendo, eu sou uma árvore de oliveira, que eu ainda estou em crescimento na casa do Senhor, eu ainda estou soltando galho, eu ainda estou soltando folha, eu ainda estou frutificando, eu sou, eu estou florescendo, todavia ainda não sou aquilo que eu gostaria de ser, mas eu estou florescendo, todavia, eu ainda tenho as minhas dificuldades, mas eu estou florescendo, todavia, eu tenho faltas de problema, quantos aqui tem problema, mas está florescendo, dê um aplauso ao Senhor, não espera você ser santo para se florescer, florescer e você vai acabar sendo santo, Davi, 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 Deus sempre vai levantar alguém, sabe, a unção é muito importante querido, na vida de uma igreja, e na vida de uma pessoa, vou repetir isso, é muito importante, a unção na vida de uma igreja, e na vida de uma pessoa, hum, alaxandarabagaia, agora olha o que Deus está falando comigo, mas para se gerar uma vida de unção dentro da igreja, primeiro tem que se gerar unção, e dentro de uma vida, porque quando essa vida entra dentro da igreja, então a igreja tem unção, porque tem vidas que tem unção, o culto começa em casa, o culto não começa na igreja, não dá para andar de braço dado com o diabo a semana inteira, e depois querer, fogos e artifício no domingo, o culto começa, sabe quando? quando acabar esse, o culto começa agora, assim que acabar esse, você já está indo para casa, já no meio da rua, preparando para o próximo culto, amanhã quando você levanta, você já está preparando para o próximo culto, alamandarabaxu, eu tive a oportunidade de ir a Israel, e conheci, algumas oliveiras, e inclusive algumas delas estão cercadas, porque, tu sabe que, curiosidade, se deixar meu irmão, o povo traz as pedras de Israel todinha, as folhinhas, tem gente que faz turismo, querendo pegar as coisas de Israel, as pedras, as folhinhas, então é verdade, aí a pessoa chega para não te dar um presente, que ele não tem dinheiro, que ele não quis comprar, e olha, essa folhinha de Israel, essa pedra aqui, eu tirei lá no Egito, peguei lá no, essa aqui foi lá na Galiléia, eu vi uma, 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 uma oliveira, e ela estava totalmente cercada, você não tem como chegar a ela, aí, perguntaram assim, quantos anos você acha que deve ter, aquela oliveira, não, não sei, não sei, mas quantos anos você acha que tem aquela oliveira, aí, 30 anos, 50, 100 anos, você sabe porque ela está cercada, não, porque a história diz que essa oliveira ainda é da época de Jesus, e ela está exatamente, num jardim, se eu não estou enganado, num jardim do Getsemane, e ela é toda cercada, inclusive eu não quero falar agora, mas estamos pedindo a Deus, uma data, esse ano queremos ir com uma caravana para Jerusalém, se assim Jesus permitir, me ajuda em oração, bom, aí, quantos, mas, quantos anos, quantos anos, aquela ali, naquela época, ele diz, essa árvore tem cerca de 2 mil anos, aí tu pergunta assim, meu Deus, o que que faz uma árvore, durar 2 mil, 1.500, 2 mil anos, e, 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 e a questão é o seguinte, e diz o seguinte, você sabia, que nesse solo aqui, já passou diversos problemas, nesses últimos 2 mil anos, nesses últimos 2 mil anos, aqui já teve enchente, de cobrir tudo isso, aqui teve incêndio, e, e aqui já passou por um momento, de grande seca, aí tu diz, mas, como é que essa árvore, consegue, sustentar fogo, água, e sequidão, chamando a suíde, cantalabagai, ramando a suíde, cantalabagai, David disse, eu sou, como uma oliveira, não ainda cheguei lá, mas já estou, crescendo na casa do meu Deus, eu tenho um montão de defeitos, mas eu, como uma oliveira, eu vou chegar lá, mas eu estou, florescendo, na casa do meu Deus, a mulher disse o seguinte, sabe o que que é? é que, há um segredo, na árvore de oliveira, e o segredo, da árvore de oliveira, é que, aquilo que você vê por cima, nem se compara, por aquilo que existe, lá embaixo, o segredo, do que faz a oliveira, resistir por cima, é aquilo, que ele se aprofundou, lá embaixo, ele disse, essa árvore, não cessa de descer raiz, e ela desce a raiz, e ela desce a raiz, e ela desce a raiz, e assim, é aquele servo, que se abaixa, convém que eu, que eu diminua, convém que ele cresça, convém que eu diminua, convém que ele cresça, e eu diminua, aí ela disse o seguinte, só que chega a um nível, que ela não, ela não para, até que encontra, a rocha, até ela encontrar, uma rocha, e ela diz, quando a árvore de oliveira, encontra a rocha, ela abraça a rocha, ela se enrola na rocha, a raiz vai crescendo, ao redor, da rocha, e ela vai firmando, segurando na rocha, e o grande segredo, olha aqui para mim, o grande segredo é o seguinte, e olha o que ela disse, enquanto a rocha não mover, a oliveira vive, se aforte, enquanto a rocha não mover, a oliveira vive, significa, enquanto Jesus, estiver no trono da tua vida, você não morre, você não morre, meu irmão, me ajuda, me ajuda, me ajuda, diga isso pelo menos, para uma pessoa, por favor, agora com sinceridade, sem sorriso, mas com mão de profeta, com jeito de profeta, vocês estão me entendendo, diga para alguém assim, enquanto Jesus, for Senhor da tua vida, e estiver no trono, você não morre, você não morre, você, enquanto a rocha, enquanto a rocha, não se move, você não morre, enquanto a rocha, não se move, você não morre, não adianta, não adianta, não tem fogo, não tem enchente, não tem seca, pode vir, não estou dizendo que você não vai passar, vai passar, mas o segredo, está lá embaixo, meu Deus, ela vai muito lá embaixo, agora, ela disse, enquanto a rocha não se mover, essa oliveira, vai lá, não importa a época de seca, que você passar, quando a rocha não move, você não morre, não importa a enchente, que você passar, o dilúvio, que você passar, não importa o fogo, que você passar, não importa o espinho, que você passar, enquanto a rocha, não move, você tem vida, se passares pelas águas, eu contigo passarei, se pisares, em espinho, eu contigo pisarei, não te deixarei, meu filho, seja onde, ao teu lado, enquanto não mover o trono, você está vivo, enquanto a rocha não mover, você está vivo, não importa a enchente, não importa a seca, não importa a inúcia, ouro de novo, e Davi dizia, eu sou, como uma oliveira, que floresce, na casa do meu Deus, se eu falasse, só o que floresce, eu já, eu já dava a cabeçada, lá em cima, parece comigo, por quê? Porque ninguém, para de florescer, ninguém chega, a estatura de varão, perfeito, dentro da casa do Senhor, nós estamos, e nós queremos, é florescer, nós queremos, crescer, querido, a igreja não fez, os cultos, não é para te matar, mas é para te fazer, florescer, por isso, que não tenha pressa, não fica olhando o relógio, fica olhando os ramos, não fica olhando o relógio, começa a olhar os ramos, vê se essa raiz, está descendo, vê se ela está procurando, uma pedra, e a palavra diz, que a nossa rocha, é Jesus Cristo, alguém pode dizer, glória a Deus, a Oliveira, eu quero, eu quero ganhar muito tempo, a Oliveira, ela é conhecida como, a árvore que reina, a Oliveira, é conhecida como, a árvore que reina, porque em Juízes 9, 9, chegaram para a Oliveira, e disseram, contaram, uma, uma, uma palavra, e disseram, a Oliveira, reina sobre nós, reina sobre nós, a Oliveira, é uma árvore, que leva, tempo para chegar, olha só, a Oliveira, é uma árvore, que leva tempo, para chegar, à idade adulta, eu vou repetir isso, a Oliveira, leva tempo, para chegar, à idade adulta, mas quando chega, ah, ah, diga para o irmão, que está do teu lado, não te preocupe não, você vai chegar lá, diga isso, por favor, diga isso, você vai chegar lá, tu está florescendo, você está florescendo, você está florescendo, você vai chegar lá, eu também, ei, 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 Felipe, fala para mim, fala para mim, que eu vou chegar lá, fala para mim, diga para mim, que eu vou chegar lá, alguém diga para mim, que eu vou chegar lá, eu vou, olha lá, eu vou chegar lá, Melra, custe o que custar Você vai chegar lá Não importa a seca Não importa o fogo Não importa a água Chega lá Alguém vai chegar lá Alguém vai Ela Eu vou chegar lá A árvore ela vai crescendo Quando ela vai chegando A idade adulta É, sabe ela Ela reina Por quê? Porque a oliveira foi feita Para reinar Engraçado que David disse Eu sou como uma oliveira Porque a oliveira foi Chamada para reinar A Bíblia disse o seguinte Olha Disse para David Enquanto você for fiel Olha só Não haverá Não haverá falta de pessoas Que reinem É onde eu vou querer chegar Escuta que eu vou falar de novo A oliveira é uma árvore Que foi chamada para reinar E Deus fala para David o seguinte David Se você andar fiel Nos meus caminhos Se você andar fiel Nos meus mandamentos Não haverá quem falte Da tua casa Que vai reinar Que vai sentar É isso que eu quero dizer Olha aqui para mim Eu estava hoje Eu fiquei doidinho lá em casa Porque até o ponto que eu saiba Quem aceitou Jesus Foi a época do meu avô Então meu avô Morreu com 85 anos E passou o evangelho Para minha mãe Meu pai aceitou Lá atrás E morreu aos 85 anos E passou o evangelho Para minha mãe Os pais dele Os pais da minha mãe Passou para a mãe dela A mãe dela Passou para minha mãe A minha mãe Passou para mim E eu continuo reinando Porque estou passando Para minhas filhas A Oliveira Foi chamada Para reinar Sabe o que significa? Quando você reina Quando você florece A tua geração Está garantida Não haverá quem falte A sentar Não haverá quem falte Que vai adorar Não haverá quem falte Que vai cantar Não haverá quem falte Que vai pregar Não haverá Você lembra dessa turma aqui? Desses adolescentes Esses adolescentes Alguns anos atrás Saíram Da escada E olha só Me ajuda Bem forte Vamos lembrar isso? Vamos lá Um Dois E três A vitória Nossa Pelo sangue De Jesus A vitória Nossa Homem Pelo sangue De Jesus Você vê Eu não vou esquecer Nunca mais Sabe por quê? É uma geração De Oliveira Passando para outra Geração De Oliveira É uma árvore Passando para outra árvore A Oliveira A Oliveira Foi feita para reinar E para reinar Para sempre A tua família Foi levantada Para reinar Na casa do Senhor Para sempre Para sempre Para sempre Eu sou abençoado Mas os nossos filhos Serão abençoado Eu vou mais longe Eu ainda não tenho Mas já estou orando Pelos meus germos Em nome de Jesus Serão abençoado Eu ainda não tenho neto Mas já estou orando Porque eu como Oliveira Os meus netos Serão abençoados E florescerão Na casa Teus netos Teus filhos Eu já oro Eu já oro Por gerro que eu não tenho Eu oro Pelos netos Que eu não tenho Mas sabe de uma coisa Eles serão abençoados Por quê? Por quê? Um, dois e três Diga eu Sou Como o Oliveira Que floresce Na casa Do meu Deus Alguém pode dar Um glória a Deus Por isso A Oliveira é uma árvore Que foi feita Foi nascida Para reinar Segundo A Oliveira É uma árvore Conhecida Como uma árvore Sobrevivente Ela é forte Oliveira Sobrevive Ela é forte Oliveira Eu vou dizer uma coisa Eu quero que você Se for falando contigo Dê glória Dê glória Sabe de uma coisa A Oliveira Sobrevive Toda tentação Ó glória A Oliveira A Oliveira Vive A Oliveira A Oliveira A Oliveira Vive A Oliveira Irmã Mônica A Oliveira Vive Eu vou provar Que a Oliveira Vive A Bíblia A Bíblia diz em Gênesis Morreu todos Ele trouxe Ele trouxe E Ele trouxe Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Como uma Oliveira Que floresce Na casa Do meu Deus E sabe qual é o segredo? O ramo não estava morto Depois de 150 dias Debaixo d'água O ramo Da Oliveira O Neuvana Não estava morto Ela estava Verde Porque A Oliveira Foi chamada Foi levantada Para sobreviver E pode dizer Para essa pessoa Que está do teu lado Você vai sobreviver Barabachandarabagai Você não morrerá Sobreviverá E vai contar as obras Você vai contar o milagre Você vai contar o milagre Você vai viver A Oliveira A Oliveira Ela foi chamada Para reinar A Oliveira Foi chamada Para sobreviver Terceiro A Oliveira É conhecida Uma árvore Que produz Luz No meio No meio Da crise Ela produz Luz Ela produz Alimento Ela produz Cura No meio Da crise Eu não sei Eu acho que foi de Deus Que eu assisti isso Uma reportagem Do novo sistema De colheita Da Oliveira É incrível Vem um caminhão Um caminhão Que ele tem Parecia com Um chapéu Chinês Mas de baixo Para cima Sabe o que ele sabe É o retorno De baixo Para cima Então Ela Ela dividia-se no meio E aquele caminhão Chegava E chegava Na copa Na copa Da Oliveira E abria E ele ia Até o tronco E segurava No tronco E quando segurava No tronco O chapéu Fechava Quando o chapéu Fechava Em mamalha Aí era aquele momento Da Oliveira Passar na crise Aquela Aquela máquina A chacoalhava A Oliveira E a Oliveira Cheia De oliva Cheia De fruto E ela chegava Assim Pegava no tronco Não para quebrar Não é para quebrar É só para soltar Os frutos Quando fazia Aquela As azeitonas Caia todinha Naquele chapéu Caia todinha Naquele chapéu E ia levado Pelo caminhão Aí o que significa Ainda na crise Ela está dando Azeite Ainda na crise Ela está dando Fruto Ainda na crise Ela vai dar luz Ainda na crise Quando alguém Te chacoalhar Quando alguém Te achacoalhar Você vai dar a gente Daí vai sair luz Daí vai sair alimento Agora você entende Porque tu está sendo achacoalhado Sabe o que o Senhor Falou comigo Aqui agora Nós somos Achacoalhados Para derramar a unção Mas não Mas não mata a árvore Você floresce De novo É para florescer de novo Diga Aquilo que cair É para florescer de novo Aquilo que cair Vai alimentar E vai florescer de novo Aquilo que cair Vai rei Aquilo que cair Vai alimentar Vai virar unção Vai virar luz Vai virar cura Vai virar alimento Mas você não vai ficar sem nada Vai crescer de novo O Davi dizia Eu sou Eu sou uma árvore de oliveira Que floresce Na casa Do meu Deus Eu quero terminar Quando eu digo Que ela produz luz No meio da crise Porque aquela árvore Aquele caminhão Ele tira o fruto Mas não se estraga Ela vai virar óleo Aquele óleo Vai virar luz Porque alguém vai acender Alguma coisa E quem gerou aquela luz Foi você Aquilo vai entrar Em alguma casa E vai alimentar a pessoa Alguém aqui gosta de azeite Alguém aqui Ei Alguém teve que soltar Esse azeite Pra você comer Na sua comida Alguém teve que soltar Esse azeite Pra você ter ele No teu bacalhau Pra você ter ele Na tua salada Pra você ter ele Na sua comida Ei Alguém teve que Soltar Pra você comer É isso que a Bíblia diz Quando aquilo que soltar De você Vai terminar alimentando Alguém Vai alimentar alguém Vai alimentar Alguém pode dizer Glória a Jesus Ai 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 E Davi dizia Eu sou Eu sou Eu sou Engraçado que Davi não diz Eu estou Ele diz eu sou Porque se tu diz que você está É só questão de tempo Quando diz que você é É questão de eternidade É hoje É amanhã E é depois Você Você pode estar hoje Mas sabe de uma coisa Você é É por isso Que uma vez chegaram pra mim No meu trabalho E perguntaram Ah Wagner Você é motorista Eu disse não Eu não sou motorista Eu estou motorista Eu sou pastor Eu estou dirigindo hoje Mas não sou motorista Eu sou pastor E estou crescendo E estou florescendo E daqui a pouco E não deu outra coisa E não deu outra coisa Um dia eu reuni eles E um dia Dizendo Estou pedindo demissão Porque eu vou trabalhar Naquilo que sou E não naquilo que eu estou Olha pra mim Que eu tenho uma palavra Pra te dar agora Não importa o que tu está fazendo agora Você não está Você Perdão Você pode estar fazendo isso Não quer dizer que você é isso Você está fazendo isso hoje Mas não quer dizer que você vai fazer isso amanhã Porque aquilo que você é Já está eternizado Mas você vai passar Em parte por aquilo que você faz hoje Não quer dizer que você é isso Na sua vida Desafia isso Eu sei Sela mesmo Sela mesmo Sela mesmo A Oliveira Nasceu pra vencer A Oliveira Nasceu Pra dar luz Último ponto A Oliveira Ela é conhecida Como a árvore Que transcura Tiago 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 fala o seguinte Olha Olha o que Tiago fala Ó Pega o óleo Pega o óleo Com azeite E passa nos enfermos Ei Chama 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 os presbíteros Chama Chama aqueles que tem noção Chama E pega E pega o óleo E passa Por quê? Vai curar Vai curar o doente Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Quem te disse que Deus vai curar Porque eu vou colocar A minha mão Quem te disse? Quem te disse que Deus vai Só curar Se os pastores Por a mão Não Isso é mentira Davi disse Eu sou a Oliveira Que floresce Dentro da casa Do meu Aonde eu passar Aonde eu passar Eu tenho cura pra dar Aonde eu passar Eu tenho cura pra dar Eu tenho cura pra dar Olha aqui Olha aqui Olha aqui Recebi um telefonema hoje No meio desse estudo Olha que interessante No meio dessa preparação Quando eu estava escrevendo Essa mensagem Uma mulher me ligou Não sei quem é Não me lembro Eu não me lembro quem é E ela disse Tem meu número É o seu pastor Wagner Sou eu mesmo É É que eu quero Eu quero falar com o senhor Que Eu estou precisando Que o senhor Ora por mim Quem é? Não É que eu já Há muito tempo Eu já fui na igreja E Mas hoje A minha idade Eu estou numa casa De um asilo E passei por isso E passei por coisa E passei por tanto problema Mas eu me lembro Que um dia Eu liguei pro senhor E o senhor Sem me conhecer Orou por mim E dois dias depois Aconteceu O que o senhor Ora Eu quero te dizer Você não precisa conhecer Você precisa ter um são Você precisa ter um são Aonde você passar Aonde você passar A cura haverá Aonde você passar Cura haverá Aonde você passar A luz vai contigo Aonde você passar A vida serão transformadas Aonde Aonde por quê Por quê Por quê igreja Porque eu Como uma oliveira Que floresce Na casa do meu Deus Não espere ser diácono Para florescer Não espere ser diaconisa Para florescer Não espere ter título Para florescer Davi não falou isso A árvore é levantada No meio da igreja Sem título Sem título Você não precisa ser reconhecido Por ninguém Você não precisa ser reconhecido Por ninguém Mas Que você seja um azeite Que você seja uma oliveira Que floresce Na casa de Deus Você não precisa de título Assim que chegar Quando eu for Você não precisa nada disso Você só precisa Ser uma oliveira Que floresce Na casa do meu Deus Você não precisa de título Você não precisa de reconhecimento Você só precisa Você Sabe o quê? Que as tuas raízes Estejam no mais profundo Porque enquanto Enquanto a rocha Não se mover Você não morre Enquanto a rocha Não se mover Você não morre Esteja de pé querido Agora você entende Por que tu tem passado Por incêndio Agora você entende Por que você tem passado Por dilúvio Agora você entende Por que você tem passado Por momentos de seca É agora que nós vamos ver Qual a profundidade Que estão as tuas raízes Porque enquanto A rocha Não mover Enquanto o trono Não mexer Você Não morre Não morre Vocês estão vendo bem Que essa é uma mensagem Não é ilusionária Daquela Aquela que diz Você não vai morrer Enquanto as promessas Não, não falei isso Eu estou dizendo Que você não morre Enquanto o trono Não se mexer Porque se o trono Não se mexer Lá se foram as raízes Se o trono se mexer A pedra se mexer A árvore A firmeza do crente E olhar para a rocha Enquanto a rocha Diga para quem está Do teu lado De novo Enquanto a rocha Não mexer Você não morre Você não morre Você não morre Com tudo em nós Com tudo em nós Com tudo em nós Cantaremos Tua glória Com tudo em nós Cantaremos Teu louvor Nossos corações Querem te exaltar Enquanto a rocha Todos os morrer Não tem morte Na tua casa Nem o mal Te sucederá Ainda que vier Checa Ainda que vier O fogo Ainda que vier O dilúvio Mas se a tua raiz Mas se a tua raiz Estiver na rocha Eu não vou Ainda que vier Ainda que vier O interessante O interessante É as raízes pra baixo O interessante É a busca que você tem Quando ninguém vê Ninguém vê a raiz Ninguém vê teu jejum Ninguém vê a tua oração Ninguém vê o teu choro Ninguém vê a tua lágrima Ele só vê Ele só vê Vai não ver o que se passa lá embaixo E o que se segura lá embaixo É as raízes É a pedra que é Jesus Cristo Não deixa que ninguém te mova Porque enquanto você não mover A rocha não move E se a rocha não move Tu não move No céu pra nos buscar Fecha teus olhos por um momento Pra sempre reinará Aleluia Só em ti confiarei Confia nele E nada Não queima nenhuma Tem a morte E se a rocha não move E o caíram até o lado Despeio a tua direita Mas a rocha não se move Mas a rocha não se move No céu pra nos buscar No céu pra nos buscar Pra sempre reinará Aleluia É a pessoa para nos buscar E se a rocha não me lembra A pessoa não me lembra A pessoa não me lembra Querido, eu quero orar por você Eu quero orar por você Deus falou muito ao meu coração Davi não disse que ele era super homem Davi não disse que ele era o grande Ele disse, não, eu sou como a Oliveira Eu passo problema Eu passo pelo fogo Eu passo por traição Eu passo por tempestade Eu passo mais, todavia Eu estou florescendo Eu quero orar com aquelas pessoas que estão passando Você está passando por seca Você está passando por fogo Você está passando por inundação Mas Deus está falando para você Enquanto a rocha não mover Você não seca E você não cai É onde está você Eu quero orar por você Você está passando por dificuldade Mas está dizendo, eu não vou abrir mão desse meu Deus Eu não abro mão Eu não abro mão Eu só quero pessoas que estão passando dificuldade Eu só quero pessoas que estão passando por fogo Pessoas que estão passando por enchente Pessoas que estão passando por dificuldade Eu só quero orar por você 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 Esta é a palavra para você nesta noite Eu te conheço Eu sei o teu problema Mas assim diz o Senhor Aprofunda as tuas raízes Aprofunda as tuas raízes Porque eu não deixo você cair Eu não deixo você murchar Eu não vou deixar você cair Eu quero que os obreiros Isso, os obreiros Os pastores, evangelistas Os presbíteros me ajudem As intercessoras me ajudem Este é o momento sério Este é o momento forte Ei, aqui diante do altar tem angústia Aqui diante deste altar tem angústia Aqui diante deste altar tem lágrima Aqui diante deste altar tem dificuldade Mas em nome de Jesus 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 Vai caindo Vai caindo Não tomei com o perdimento Aleluia Aleluia Você não vai puxar Você não vai puxar Só em te confiarei Eu nada temei Em frente eu irei Pois eu sei que Ele está Meu dia voltará No céu pra não cuidar Já sempre reinará Aleluia Só em te confiarei Aleluia Eu nada temei Em frente eu irei Pois eu sei que Ele está E um dia voltará No céu pra não cuidar Já sempre reinará Aleluia 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 Oliveira, Oliveira, Oliveira Oliveira também passa a tempestade Oliveira também passa por tribulação Oliveira também passa por dificuldade Oliveira, Oliveira Mas não quer dizer que deixou de ser Oliveira Não quer dizer que deixou de ser Oliveira Não quer dizer que está passando pelo fogo Ou pelas inundações Ou está passando pela seca Não quer dizer que você deixou de ser Oliveira Oliveira, Oliveira Amém. Canta lá bagaia, recantoló, xe-mena-gai. Ah, Oliveira também passa por tribulações. Oliveira também passa por dificuldade, passa por intempérias da vida, louvor, passa. Mas isso não quer dizer que deixou de ser, Oliveira. Ao contrário, está dizendo, joga mais para frente, joga mais as raízes para baixo e enrola na rocha. Se enrola na rocha. Se enrola na rocha. Eu quero que você, irmão, dê um abraço no teu irmão e irmã, dê um abraço na tua irmã e diga, enquanto estivermos na rocha, nós não paramos de florescer. Eu quero que você, irmão, dê um abraço no teu irmão e irmã. Me ama, ele me ama, ele me ama, ele me ama, ele me ama. Me ama, ele te ama, ele te ama, ele te ama. Ele te ama, ele te ama. Ele te ama, ele te ama, ele te ama. Ele te ama, ele te ama. Querido, olha aqui para mim. Tem alguém aqui que entrou aqui nesta noite e disse, Senhor, pastor, eu quero aceitar Jesus. ou eu quero voltar para o Senhor, se alguém entrou aqui, que por alguma coisa, uma intempéria da vida, você se afastou, volta hoje, em nome de Jesus. ou se você quer Jesus, eu quero aceitar esse Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu quero o perdão dos meus pecados. eu quero ser uma árvores, eu quero ser uma árvores, eu quero ser uma árvores, eu quero ser uma árvore que floresce também na casa do meu Deus. tem alguém, tem alguém, tem alguém, se não tem, nós vamos agradecer a Deus, então, por tudo que o Senhor tem feito. louvor fica aí, louvor fica aí, eu quero convidar aqui a frente pastor Darcy de Souza, tu te aniversariando, pastor Alírio, também de Souza, né? os Souza estão aniversariando hoje, e eles são irmãos, o mesmo pai, mas as mães são diferentes. Glória a Deus, queridos, a arca de oração vai estar indo para a casa do presbítero Luiz Cecim, juntamente também com a sua esposa. eu tenho um pedido de oração aqui, para o presbítero Ney Constantino, nosso querido, ele, ele se encontra enfermo, e também, a irmã Augustinha, ela se encontra enferma também, orar pela vida dela, em nome de Jesus, é, queremos cobrir de oração a vida da nossa querida irmã Cidinha, que vai estar também fazendo uma cirurgia, quando é que vai ser Cidinha? Tia? 20 de abril, já pedindo Deus, para cobrir ela, com o seu sangue, que use as mãos do médico, amém querido? ah, nós queremos agradecer a Deus, pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, nunca se esqueça querido, Oliveira também passa por dificuldade, mas não deixa de florescer, tá bom querido? você é uma benção, você é uma benção, eu quero orar, com os aniversariantes, e, quero orar também, pela, pela, irmã Augustinha, e pela vida também, do presbítero Ney, e também da cirurgia da nossa querida irmã Cidinha, estenda a sua mão, se você também tem um pedido de oração, por alguém, estenda a sua mão, também, pela sua casa, família, entes queridos, vamos orar a Deus, pai, em nome do teu filho amado, Jesus, eu quero te agradecer, pelo teu amor, tua graça, teu carinho, quero te agradecer, Senhor, pela vida, Senhor amado, do presbítero Ney, que está enfermo, irmã Agostinha, também está enferma, que o Senhor, possa visitá-lo, Senhor, nesta noite, trazendo vida, trazendo saúde, para a vida deles, pai, agora, no nome de Jesus, te peço também, já, pai querido, pela cirurgia, da irmã Cidinha, pai querido, te pedimos, que o Senhor venha, abençoá-la, e já, pedindo, que venha usar, grandemente, as mãos do médico, pai querido, guarda, protege, eles, em nome de Jesus, eu peço, pelo pastor, Tute Senhor, que está aniversariando, pastor Alírio, Senhor, é aniversariado, nesta semana, a tua benção, a tua graça, seja de sobremaneira, na vida dele, dando a eles, muitos, muitos anos de vida, para a honra e glória, do nome de Jesus, te agradeço, pela arca de oração, Senhor, que ela estará, sendo coberta, de jejum, de oração, e consagração, toda essa semana, pai, eu te louvo, e te adoro, mestre, obrigado, pelo dia, obrigado, pelo momento, que o Senhor nos deu, pelo privilégio, de te adorar, de glorificar, o teu nome, agora, eu te agradeço, Senhor, por todos aqueles, que trabalharam, na tua casa, cooperadores, diáconos, filmagem, som, tradução, vídeo, o Senhor, eu peço, Senhor, pelos músicos, pelos louvores, Senhor, pela cantina, Senhor, eu te louvo, pelos dizimistas, pelos ofertantes, a tua bênção, seja conosco, agora, papai, leva-nos em paz, em segurança, eu te peço, Senhor, que o teu consolo, pai, esteja na vida, da irmã Clara, que perdeu, seu papai, pai querido, seu papai faleceu, da irmã Clara, Senhor, esposo, da irmã Rosa, o teu consolo, seja com eles, pai querido, trazendo o Senhor, alívio, o Senhor, para aquele coração, teu Espírito Santo, possa cair, como bálsamo, na vida dela, Senhor, e da sua família, agora, eu te peço, paizinho, mais uma vez, leva-nos em paz, leva-nos em segurança, dá-nos, Senhor, uma noite de bênção, uma noite de paz, dá-nos uma semana, Senhor de vitória, Senhor, eu ministro portas abertas, para aqueles que precisam, de uma porta aberta, eu ministro bons negócios, para os empresários, da tua casa, eu ministro, Senhor, que os teus filhos, não serão violados, Senhor amado, no seu cheque, no seu salário, e nem serão abusados, Senhor amado, pelos seus patrões, mas a bênção do Senhor, seja sobre a vida de cada um, eu abençoo as famílias, as crianças, os adolescentes, jovens e adultos, eu ministro, uma semana de vitória, uma semana de paz, e a graça de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, a comunhão, e consolação do Espírito Santo, seja com a tua vida, a tua casa, e a tua família, desde agora e para sempre, enquanto dizem, amém, Deus te abençoe, eis, que, eu abençoe, escaneiro, Amém.